Não, senhor presidente. Dê em deputado Filipe. Senhor presidente, o Democratas vota não e gostaria de consultar a mesa em relação à medida provisória 762. A medida provisória é extremamente importante para o norte e nordeste do país. Foi aprovada na comissão especial com entendimento, com oposição, em função da importância da matéria. E pelo que me consta, não está na pauta da sessão de hoje nem da sessão de amanhã. Então eu queria ouvir de vossa excelência qual é o posicionamento da mesa em relação a essa medida provisória que vai prorrogar a não isenção do adicional ou frete para a renovação da marinha mercante. Uma matéria importante para a indústria salineira, indústria de derivados de petróleo, indústria de medicamentos. Ou seja, eu gostaria que vossa excelência se posicionasse em relação à medida provisória 762, deixando a orientação não do Partido Democrático. Vamos votar, deputado. Com certeza. BHS, senhor presidente. PSDB.